Olá a todas e todos, eu quero discutir com vocês hoje uma palestra que está disponível no YouTube, eu vou deixar as referências na descrição do vídeo, proferido pelo professor Sandro Quinhola, que é intitulado, além de Foucault, uma política da filosofia. Há vários aspectos interessantes que o professor aborda na sua palestra, mas há dois que me chamaram a atenção. O primeiro deles se refere à noção de autoria presente em Foucault, vamos lembrar, ele se recusa a aceitar a condição de autor no sentido mais comum do termo, mas o professor Sandro observa que, mais recentemente, Foucault passou por um processo de canonização, de tal forma que ele virou uma espécie de capítulo da filosofia contemporânea, condição que muito provavelmente ele recusaria. O segundo elemento a ser observado trata de uma espécie de mudança nos paradigmas de circulação do poder na sociedade contemporânea. E aqui o professor Sandro apresenta dois registros diferentes que foram ambos estudados por Foucault, inclusive. Um, o modelo da soberania, em que você tem o binômio soberano-súdito, e um outro regime, vamos dizer assim, que é o da governamentalidade, em que você tem o modelo governantes-governados. Qual a implicação disso? Se no primeiro modelo, o da soberania, não existia propriamente uma possibilidade de resistência, de vez que o súdito, ao súdito, não é legítimo resistir ao soberano, no registro da governamentalidade, existe sempre a possibilidade de que o governado resista legitimamente ao governante, de tal sorte que há uma espécie de, de certa maneira, uma espécie de partilhamento do poder, e esse partilhamento se dá a partir da resistência que o governado oferece ao governante, seja em resistir a normas, leis e daí por diante. Esse elemento tem uma implicação muito importante na disputa política da contemporaneidade. Eu diria que até ela desloca um pouco a lógica da resistência daquela do tudo ou nada, que, por exemplo, implica a noção de revolução, para um outro tipo de disputa, que é uma disputa cotidiana, frequente, constante, contínua, que está, de alguma forma, associada às lutas minoritárias, como, por exemplo, mulheres, as lutas raciais, as questões de orientação sexual e daí por diante. Não quero dizer aqui, ou não quero tomar partido de uma coisa ou outra, mas é importante observar que existem esses dois regimes, eles podem se somar, mas é fundamental compreender que existe essa possibilidade de resistência, na forma prevista no estudo de governamentalidade feita por Foucault, para que a gente fique atento às possibilidades objetivas, efetivas de resistência, além daquelas que seriam as práticas propriamente revolucionárias. É só um piteco sobre o vídeo, ele é muito interessante, recomendo que vocês ouçam a palestra do professor Sandro Quinhola, em particular, se vocês estão estudando Foucault ou se tem interesse por esse autor. Por hoje é isso, um abração para todo mundo, até mais, tchau, tchau!